Fala galera, bem-vindos ao canal Fora de Casa Hoje a gente está na Chapada dos Veadeiros E a gente vai mostrar para vocês a Cachoeira Santa Bárbara, Barbarinha, Candaru e Capivara Fica aí e acompanha a gente Localizada a 30 km de Cavalcante está a queridinha da Chapada, Cachoeira Santa Bárbara Lembrando que por essa mesma estrada de terra você vai acessar o Complexo Canjica O Complexo do Prata e a Cachoeira São Félix E é por isso que a gente recomenda você ficar em Cavalcante pelo menos 4 dias Todo o acesso é feito por estrada de terra, que apesar de estar boa na época de seca Você vai levar de 1 a 2 horas dependendo do lugar Para Santa Bárbara foram 30 km e quase 1 hora na estrada de chão Chegando ao Cátio você pode comprar ingressos para as Cachoeiras Santa Bárbara, Candaru e Capivara E além disso também pode fazer ali mesmo a contratação do seu guia por 200 reais Porém como a Santa Bárbara possui restrição no número de visitas diárias Nós recomendamos você comprar o seu ingresso online Nós decidimos iniciar o passeio pela Cachoeira Candaru O trecho é feito por uma caminhonete e você tem que pagar 30 reais por pessoa por ida e volta Cachoeira ali ó Olha galera, 15 minutinhos, nem 15 minutinhos, 10 minutinhos subindo essa trilha Na Cachoeira do Candaru, volta aqui para o caminhãozinho Nosso transporte para Santa Bárbara agora Na realidade, dali o caminhãozinho te leva de volta ao Cátio E Ducati você pega um outro transporte para a Cachoeira Santa Bárbara Que custa 20 reais o trecho e de volta Por uma questão de preservação, você não pode fazer esse trecho com o carro próprio E depois de 20 minutinhos você chega no início da trilha Que tem mais ou menos 1 quilômetro e é de nível leve Mas apesar de ser curta, não esquece o seu chapéu e o protetor solar Porque não tem sombra na caminhada Chegando hein galera Depois de 1 quilometrinho, tranquilo Olha só isso Essa aqui é a Barbarinha né Essa aqui é a Barbarinha A gente veio na volta E passando a Barbarinha em apenas 2 minutos de caminhada Você chega na Cachoeira Santa Bárbara A cor da água realmente impressiona E se você quiser pegar ela bem clarinha assim azul É melhor você chegar próximo às 11 horas da manhã Mas não acha que você é o único que vai ter essa ideia não A gente chegou às 11 e tava lotado E não esquece que você tem apenas 1 hora pra curtir o local Como a gente é time Cachoeira Vazia A gente aproveitou um pouquinho a Santa Bárbara e depois voltamos pra Barbarinha Que tava vazia, olha aí A gente até gostou da Santa Bárbara e Barbarinha Mas se tivesse que escolher só um lugar pra voltar em Cavalcante Eu escolheria particularmente o Complexo Canjica Eu vou deixar no card aí o vídeo do Canjica E você tira suas próprias conclusões De volta ao card resolvemos dar uma passadinha nessa loja aí Que vende produtos do Quilombo Calunga São vários artesanatos e até comidinhas muito gostosas feitas na região Vale super a pena a visita, viu? Galera, saindo lá da recepção do Quilombo Calunga Para o carro aqui Tem uma trilhinha aqui que nós vamos fazer pra ir conhecer lá o Capivar agora O início da trilha do Capivara fica bem pertinho do Cate Mas como de lá a gente já ia direto embora Fomos de carro mesmo São quase 2km de caminhada até você chegar aqui nessa parte da trilha E a partir daqui é uma descida bem írio A cachoeira do Capivara é realmente linda Tem uma queda de água imponente e vários pocinhos pra você nadar Mas como estava cheia Os caçadores de cachoeiras vazias foram atrás de outros poços E no caminho de volta a gente encontrou esses poços lindos E que no quesito cachoeira vazia Ganhou nota 10 Ah, e se você está curtindo a nossa série Na Chapada dos Veadeiros Já segue a gente e curte esse vídeo aí Que vai ajudar bastante Valeu! Olha lá O poço do peixe, galera Olha essas costelinhas ali e tal Olha Bozinho O capivara, lindo demais Eita O peixe cuspiu uma menina Cuspiu a sereia A comida do preto Isso aí é o Jonas praticamente O Jonas da minha geração E aí galera Três e meia da tarde Passei um pouco mais curto hoje Santa Bárbara, Candaru, Capivara Mas vale bastante a pena, viu O pessoal O guia falou que o pessoal não vai nessa aqui Que é a Capivara Mas vale muito a pena Tem vários poços verdes São muito bonitos Tem uma descida grande assim Bem íngreme Mas tinha bastante idosos lá Então dá pra fazer Venham que vale a pena, tá? E é lógico que depois da trilha Nada melhor que um sorvetinho, né? E a gente foi na sorveteria da Messias Que fica em Cavalcante Ela faz sorvetes artesanais De frutas do cerrado É muito bom, pessoal Recomendo Um lugar pra você comer Que a gente gostou bastante Foi mais de uma vez É o Empório da Chapada Além de vender sorvete Do Frutos de Goiás Eles também fazem sanduíches Muito gostosos Com opções vegetarianas E pra você que gosta De uma comida caseira O Aloha Açaí Fast Food É uma ótima opção E barata Também possui opções Para vegetarianos O Aloha Açaí Fast Food